Não passa, amiguinho. A CIDADE NO BRASIL 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 A Mohany Avar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Empate. Visita. Empate. O'Higgins, com eleva? Visita. Visita. Visita, visita. Como já tem. É... Pásame la colita, loco. Todo. É forte, né? E até que hora nos vamos ficar aqui? Aqui... Aqui não passa nada. Neira, consiga uns cigarros ao menos. A pura mulher é ensangrati, ué, 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 ué. Não passa nada, ué. Não passa nada, ué. Como que não passa nada, compadre? Com o fraco todo está passando, loco. Devuélvete, então. Que te passa, loquita? Não passa nada, ué. Que fazemos, ué? Santiago não está divertido. Vamos ao teu barro, ué. Aí sim que não passa nada, ué. Mais fome que puta, la uéada que fome, ué. Mais fome que sampoña de cuchuflí, ué. Mais fome que cumpleaños de muo, ué. Mais fome que andar passeando, uéones. Mais fome que andar, ué. Como tanto, estamos todos en la misma. Oye, ué, ué, ué. Oye, ué, ué, ué. Filo, ué, ué, ué. Filo con ustedes, ué, ué, ué. Filo, ué. Nos vemos en el cielo, corazón. Filo. Eh. Buena, oi. Te faltan calzones para tirar. Lady Di. Presta a minifalda. Va a sonarmelos mocos. Eh, váyanse, váyanse, uéones. Ah. Para comer, un churón. Juguemos um jogo, são três pastilhas, que cada um pede três desejos. Eu pedi um desejo, e você pedi cinco, um regalinho. Estão com essas pastilhas? Estão bem. Estão bem. Estão bem. É o óbvio do povo, compadre. Te quito lámpar e te deixo um pouco de ver. É o óbvio do povo.